Ai, ai, que dia lindo que tá aqui hoje. Ai, meu Deus, amigo. Ai, que susto, amiga. Você veio mesmo, sua louca. Então que eu vim. É louco agora, né? Que eu mudei. Amiga, você tá muito linda. Ai, amiga, você que tá. Olha, funcionou mesmo, né? Você tá igualzinho que você queria ficar, amiga. Sério, arrasou. Mas a minha voz tá muito fina. E eu quero ter bigode também. O que eu poderia tomar, será? Dura de chão? É, amiga, você tem que investir mais, né? Pra mudar a voz também. Eu entendi. Porque eu quero ficar com uma voz mais grossa. Eu tenho que ficar forçando. É, amiga. É verdade. Eu acho que você deveria tomar hormônio também. É, na sua barbinha. Pra quê? Será? Não sei lá. Deve ter uns hormônios legais aí que eu conheci ali no Jips Web. Sério? De galinha. Mas aí, como que eu vou ficar? Será que eu vou ficar mais bonita? Isso, é um hormônio de galinha. Pega meio estranho, né? Mas é um hormônio de garota legal. Ai, amiga. Será? Eu acho que eu gostei dessa ideia, hein? Ah, pega aqui o hormônio. Eu trouxe pra você. Ah, o que pode me acontecer, né? Deixa aqui. Eu vou tomar. Bota ovo, quem sabe? Vai bem. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá dar uma de macho. Ai, caramba. Eu tava caçando aquele gato bem ali na esquina. Ei, gatinho. Eu tenho que te levar de volta pra tia May. Ei, ela tava te procurando. Ai, volta aqui, gato. Ai, droga, droga. Ai, ai, tropecei. Não, eu perdi o gato de vista. Ai, ai. Galera, parece que no vídeo de hoje a Arlequina vai botar um ovo. O Homem-Aranha tá agora aqui em busca de um antídoto que é um hormônio de galinha feito pelo seu arco inimigo, o Doutor Octopus. Ele tem que pegar esse hormônio e destruir todas as caixas, porque ele pode fazer muito mal à humanidade. Então, essa é a nossa missão de hoje. Pegar todos os hormônios de galinha e jogar no lixo e tacar fogo em tudo pra que ninguém possa se machucar. Ai, ai. Cadê os hormônios de galinha? Ai, caramba, caramba. Será que... O quê? Tá tocando guitarra? Ai, quem é você? É a minha aranha? Isso, sou eu mesmo. E quem é você? Eu sou... A partir de agora eu sou o Kreb. Ela é minha amiga. Eu sou o Kreb. Oi, você é o Fred? Kreb. Kreb. E a Arlequina? O que a Arlequina tá fazendo com você aqui, Kreb? Não, ela é o meu melhor amigo, entendeu? Ah, eu tenho que falar isso pra você. Meu nome era Cleonice, agora é Kreb. Isso, é que ele tem um hormônio pra sua amiga. O quê? Hormônio? Eu não posso deixar você... Ai, não! Não, não faz assim. Ela é muito sensível ainda. Para com isso. Sensível, cacete. Eu quero bater nele, amigo. Não, não. Abre, vai. Vem cá, vem cá, vem cá. Você deveria ir... Amiga, você joga por cima dele que ele despedaça todinho. Você deveria ir pra aquele programa Pesos Mortais, Quilos Mortais. Você tá chamando a minha amiga de gorda? Não. Pera aí. Pera aí. Amiga, eu sou gorda, né? Eu adoro com orgulho. Ah, seria isso. Oh, minha aranha... É, vem cá, vem cá, vem cá. Toma. Eu vou dar uma bundada. Não, não. Pelo amor de Deus, isso não. Ai, não. Olha, eu não posso... Não pode dar seu passarinho fora e colocar em mim. Tchau. Olha só, eu fiquei sabendo... Não, droga, droga, droga. Arlequina, Arlequina. Oi, oi. O seu amigo, ele tá fazendo um crime. Eu não posso deixar ele distribuir os hormônios de galinha por aí. O que é por pena? O que que tem demais agora? Eu já tô em mim. Galinha, eu vou dar pra você... Ai, pega isso. Não, não, não. Leva embora, leva embora, leva embora. Para. Ai. Eu acho escroto. Arlequina, isso não foi testado em humanos ainda. Pode causar efeitos colaterais de galinha. Sério? Tá parecendo uma galinha. Toma esse hormônio pra você e pode comer. Ai, eu quero esse hormônio. Ai, que hormônio bom, eu adoro. Não, tia. Joga o hormônio fora. Em vez de jogar bingo, pega o hormônio. Hormônio pra você. Não, não, não. Hormônio pra você. Ele tá dando hormônio pra todo mundo. Já sei. Eu vou ter que usar minha arma supersônica capaz de deixar ele caído no chão. Uou. Ai. Olha a gigata louca. Prontinho. Galera, conseguimos derrotar o Galo Master. Esse é o novo vilão do Homem-Aranha. Galo Master. Gostaram do nome? Porque ele distribuiu hormônios de galinha. Ai, ai. Tá, agora que eu derrotei o Galo Master, ele não vai poder distribuir mais nenhum hormônio. Mas tomara que ninguém tenha injetado esse hormônio em ninguém, né, mano? Não é não, Arlequina? Amiga, você tá bem? Não, mas eu tô bem. Mas eu acho que não tinha feito. Eu tô super bem, sabe? A minha aranha é verdade que você xingou a Dora? Que Dora? A Dora Aventureira. Lógico que não. Você falou que a Dora dá o nariz. Ah, cala a sua boca, ô flechinho. Ai, eu acho que eu tô passando mal também. Ai, minha barriguinha tá doendo. Ai, minha barriga. Ah, mas Arlequina, não me fala que você injetou esse hormônio de galinha. Eu injetei, mas... Ai, eu tô muito mal, sério. Ai, meu Deus. Chama a ambulância. Você vai começar a cacarejar, Arlequina. Não, não, não pode ser. Espera. Não cacareja, não cacareja. Ai, meu Deus. Não, olha lá. Não, ela tá começando a botar ovos. Seu médico, cuida dela, médico. Cuida dela. Anda, médico. Ela tá matando o ovo. Homem-aranha, me ajuda. Eu não faço ideia do que eu posso fazer. Já sei, já sei. Eu vou ter que procurar o cientista maluco nos laboratórios de um ano. Ô, seu... Seu... Seu médico, vai tentar cuidar dela. Você não viu que ela tá com sintomas de galinha, cara? Volta aqui, volta aqui. Toma. Ela vai se transformar em uma galinha se ela continuar assim, seu maluco. Ai, Arlequina. Calma, Arlequina. Ela botou um monte de ovo aqui. Droga. Ué, ela morreu? Toma aqui. A Arlequina morreu. Ué. Parece que ela tá se transformando. Ela tá se transformando. Uou! O que é isso? Mulher tá batendo na galinha. A mendiga tá batendo na galinha. Para de bater na minha galinha. Ela é minha amiga. Volta aqui. Arlequina, calma. Eu vou te levar no... Deixa eu te pegar aqui. Calma, calma. Eu vou te levar. Para de bater na galinha. Galera, essa mulher do nada tá batendo na galinha, mano. Calma, galinha. Eu vou te levar lá para o laboratório remenho. Para a gente ver se a gente consegue curar você, beleza? Vem, vem, vem cá. Deixa eu roubar esse carro aqui. A mendiga não para de bater na galinha. Ela odeia galinhas. Calma, calma, calma. Vem, vem, galinha. Entra aqui, entra aqui. A galinha não consegue entrar no carro. Sai daqui, maluca. Vambora para o laboratório, Gilmaine. Estamos chegando, galinha. Pula, pula, galinha. Droga. A galinha morreu. Cadê a galinha? Pronto, achei você, galinha. Droga. Eu tenho que curar a Arlequina. O cientista deve estar aqui. Ou pelo menos o padre. Aqui, deixa eu ver. Homem-Aranha. Senhor? Oi, meu maior. Meu majestuoso rei. Senhor, meu. Vou ter que fazer uma... O que você quer aqui? Eu preciso que você ajude a minha amiga Arlequina, mas está ali. Você sabia que os judeus... Você sabia que os judeus odeiam galinha? Volta aqui, galinha. Eu vou te sacrificar. É mentira, é mentira. É verdade. Toma, galinha. Para, moleque. Para, moleque. Eu vou carrejar no inferno. Vem. Para, para, moleque. O que você foi? Olha só, senhor. Meu grandiosíssimo senhor. Eu preciso da sua ajuda para que você consiga salvar ali a minha galinha. Ela não era galinha. Ela era minha amiga Arlequina. Meu Deus do céu. Eu conheço uma história de uma galinha. Acabou comendo a pedra de um cara. O cara matou a galinha para procurar a pedra. Hã? E ele achou a pedra? Vulgo galinóia. Achou nada. Eu não tinha nem comido. Vamos ter que fazer um ritual. Vai fazer um ritual para curar a galinha. Papai, 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 papai. Precisamos fazer um ritual com a galinha. A galinha quer virar gente. Tá bom. Vamos fazer um live. O que é isso, papai? Xereca, 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 xereca. Xereca, xereca, xereca. Deixa eu. Aqui, ó. Xereca, xereca, xereca. Irmão. Aqui no beco todo mundo é irmão. Ele está fazendo um ritual, galera. O ritual. O ritual. O ritual. O ritual do Shrek, galera. Caramba. Irmão. Vai transformar você em um gostoso. Olha, essa dança maluca é Shrek dele, galera. Shrek, 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 Shrek. Meu Deus. Glória a Deus. Esse ritual. Galera, o ritual Shrek funcionou na Arlequina. E apesar dela ter colocado ovos, nós conseguimos salvá-la e deixar ela pessoa de novo. E agora vamos ver se o Homem-Aranha ganhou um beijo dela. Arlequina. Caramba, você viu o tamanho dos ovos que eu botei? Eu botei uns ovos. Caramba. Eu achei muito legal. Tem que tomar cuidado porque vai que nascem Arlequininhas. É verdade, né? Ai, nunca mais quero ser a galinha. Mas, Arlequina, eu queria... Depois de eu ter salvado a sua vida, eu queria dizer que eu te amo muito, Arlequina. O quê? Quem? Não! Ai, desculpa! Ai, droga, eu sou um fracassado! Vai fora! Galera, ela deu um bom ato com o Homem-Aranha, pessoal. Vai deixando o seu like, se inscreve no canal e até a próxima aventura maluca aqui no Homem-Aranha. É nóis, valeu, falou aí. Dá uma mijadinha. Quem que tá falando? Vem cá, quero mijar. É o Homem-Aranha. Velho do Round 6. Fracassado, vem cá, Arlequina. Ai, eu sou um basta, meu irmão.